Olimpíada O Zé no Diego Na minha cabeça Sim, exatamente o psicológico Tenho uma tese aqui Estava pensando ontem vindo pro Rio de Janeiro A grande massa A torcida brasileira assiste a esporte olímpico Não em pé O judeu Mesmo o vôlei Enfim, o Sport TV mostra Tudo mais Muita gente O torcedor que liga a TV de vez em quando A massa do futebol Passando o torcedor ver o esporte olímpico na Olimpíada. E não por coincidência, acho que os nomes que esse torcedor tinha na cabeça, a lembrança, Maui, Ouro e Pequim, Cielo, Fabiana Mürer, uma injustiçada em Pequim. Esses atletas foram justamente os que sucumbiram à pressão, ou que não trouxeram os resultados que se imaginava a Deus. Enquanto os que trouxeram o Ouro eram atletas que despertavam poucas expectativas. A Sara nos ajudou, nós que temos resultados ali em campeonatos mundiais, nas ligas em que eles competem, o grande público não estava olhando para aqueles atletas ali. E o próprio bolo feminino, o bolo feminino chegou lá desacreditado, chegou lá achando que a disputa era a quinta colocação, a quarta colocação, algo assim, e saiu com uma medalha de ouro. Então acho que isso mostra o que o Tandi estava explicando aqui, de 70% ser psicológico. E como o brasileiro trabalha mal o estado psicológico, enquanto o Bolt ali na linha de largada está fazendo brincadeira. E outra coisa curiosa é o seguinte, para o Brasil é uma medalha de ouro muito importante, que muda o quadro de medalha para a gente, nós iremos para 19º, sei lá, isso é bem. Para os Estados Unidos é mais um. Para os Estados Unidos é uma coisa, né, corriqueira, normal. Então realmente a pressão é diferente, eles sabem lidar com essa situação. Tem um atleta, não vou me lembrar do nome dele, da natação, ele era especialista da prova em... Sigrid 2000. Ele não conseguiu nenhuma medalha. Ele era o grande favorito. Ele fez um centro de treinamento nos Estados Unidos, ele bota as dificuldades que ele teve naquela prova. Então bota a caixa de som para ter barulho, ele bota ventilador para fazer ondulação. Então, para você ver como é importante você se preparar com o psicológico, para chegar numa Olimpíada bem, é importante. É, e tem uma coisa também, às vezes, que eu acho, que eu acho que pode ter acontecido com a Fabiana Moura também, às vezes a pessoa trava na hora H. Em vários ramas de atividade, em várias situações, ela pode ter travado ali na hora H. Favoritos? Os favoritos, como tantos? Óbvio. O Búbico. Na mesma, no mesmo nível, na minha Olimpíada de 92. Não, pode subir, pode subir. Vai subindo, vai subindo. Mas, é, mostra o tatuador da história. Da história. Não teve esse ouro olímpico. Olha, o Alexander Popov, nadador russo, ele tem nove medalhas olímpicas. E ele é o único nadador, até hoje, na história, que ganhou em duas Olimpíadas seguidas, os 50 e os 100 metros limpo. Ele deu uma entrevista em Londres, falando exatamente sobre essa situação aqui, lembrada pelo Tandio e pelo Fabio Seixas. Como você explicar tantos favoritos? E aí, ó, Espanha no futebol, Uruguai no futebol, e tantos outros caindo de forma tão precoce. Vamos ouvir o Popov. Olimpíada foi provado para todos nós que o resultado de casa em os Olimpíadas, como qualquer outra competição, grandes competições internacionales, não significa absolutamente nada por causa da pressão, por causa da responsabilidade, por causa da toda a pressão de mídia, por causa da expectativa de espectadores. Isso significa nada. Olimpíada é uma competição muito especial, muito única, uma competição de sua própria. E é por isso que nós vimos muitas coisas em uma maneira estranha. Essa Fábio Popov é cheia e definitiva. E eu entendo perfeitamente, porque eu passei por isso. Nós fomos campeões olímpicos, lá onde nós não estávamos nos preparados. Chegamos sem compromisso nenhum, o quarto lugar era título para a gente em 92. Chegamos em 96 como favoritos. Fomos chamados, entramos na Vila Olímpica, todos chamam a gente, gente, vocês são focos nessa Olimpíada, é muito importante, vocês são objetos de desejo, nós andávamos em 96 em Atlanta, os atletas vinham tirar fotos com a gente. Saímos com o quinto lugar. Nossa geração foi preparada para chegar naquela Olimpíada e ganhar o ouro. Não conseguimos. Sentimos uma pressão, uma dificuldade de jogar, a respiração era diferente, os olhares eram diferentes, o encantamento das pessoas pela gente nos trazia cobrança. E é isso aí que acontece. É isso que acontece, é uma pressão. E é um mundo diferente. Você é acostumado só no voleibol, no futebol, jogar no Mundial? Estão lá os teus adversários e aquele público que é acostumado com o seu esporte. Olimpíada não, você entra, tem choque negra, eu virei a esquina e encontrei Michael Jordan, Magic Johnson vendo a minha final. Cara, você fala, o mundo inteiro está aqui, eu sou mais um, entendeu? Tem um menininho desse tamanho que dois dias depois ele é medalha de ouro na luta greco-romana. Então, realmente, é espetacular. É uma pressão absurda. É uma pressão absurda. Domitila Beck, a gente está girando os nossos corres candentes, mundo afora. A Espanha, assim como o Brasil, sumou 17 medalhas. Será que os espanhóis estão mais satisfeitos ou estão lamentando o desempenho olímpico? A Domitila Beck, nosso correspondente na Espanha e em Barcelona, mais precisamente, conta para a gente aqui na redação. Vamos ver.